Música do Daruy, hein, mano? Liberdade. Trajetória e pós-timeskip. Ai, que da hora! Ai, que engraçado! Ih, tem o Hiroto. Tchau, bocado de gente, né? Eu quero... Eu tô esperando muito lançar a dublada do Ipple Down. E... E... E Punk... Não, porra. Ih, esqueci Marineford. Putz. Vou reassistir a dubladinha ali. É porque eu parei em Alabasta. Tem que ver os outros também dublados, né? Ah... Você tá vendo no mangá aqui? Até o Seraphim da Hancock tá apaixonada pelo Luffy. Não tem pra acreditar que o seu passaram dois anos, tá na hora de voltar. Dois anos se passaram, bugue, o hora de retornar. Eu só encerrei, não mantenho em vista. É só bordo, não vemos, não dá mais agora. Agora é tão fácil, vem, sou pacifista. Recompensar 400 milhões. Vamo.... Vou rar um novo mundo. Brailar os tridões. Não, eu sei... Como se eu já conheci. Vamo... Você só corte. Não... Mas você quer sair? Resgatriz, ameaçar. O René tuto, cê não vai matar. Aqui do Rei, frente a mim, cê me irão cair. Não é preciso destruir. O que é isso? eu amo Lúcima, eu vou tirar a legenda que eu tô ficando doente, mano, um dos melhores personagens é o Lúcima, tu é doido que eu, mano, o que eu amei, essa temporada não tá escrito por conta desse torneio, eu amo de torneio eu amo Não! Não! Ah! Cara, agora eu sei porque teve 50 editores, mas é muita coisa, bicho, tu é doido. Pede pra ter uma frota, minha recompensa aumentará, 500 milhões de sonhos, frustrações, onde tá o sangue, eu vou abandonar, eu vou salvar o ar, mas antes eu preciso resgatar, tanto lente, batimos, esse cracker quer atrapalhar, que força que me dá, que me dá, que me dá. Boa, eu chorei nessa cena aí, mano, dos dois, tá ligado? Sanji batendo no Luffy, Luffy não faz nada, eu tô com a cheia d'água aqui já, mano. Não vou pra evitar em sua família, ajudarei, promete, aliançar, o plano, a festa do chão, dois dia. 来了 o quadro, quebrado, estará vulnerável, vamos já amassar, invadindo a festa, destruindo o povo, droga. Repaz, derrubando e não funciona, retirada da nova estratégia, devemos fugir rápido do céu, só pois um dos final. Não dá pra identidade em todo general. Então confia em mim, ele podem nos salvar, me pagarei aqui. Ooooooooooooh Vocês pegaram o flowzinho do rap do Katakuri Katakuri Mas não importa o que eu faço Todo copio meu ele consegue copiar Preciso dar um jeito de eu superar Em minha luta meu haki precisa se aperfeiçoar Por um tempo, por um segundo Agora eu também consigo Posso ver o futuro Oooooooooow Vocês encostaram o chão Por cima do brigo não Agora eu que valeu mais do que o brilhão Seçiu um amor Eu jamais imaginaria Que quem me ofereceu comigo Sofria tanto Do esforço Vivendo em miséria Pódio Kaido Como ousa atacar Meus amigos Como se só ele acabou comigo Eu sei não tô, eu não posso usar Ver como eu não me não existo Outro tempo de hackear eu não me engano Eu não sei o que é Morro nosso que por conta própria ajuda deve impedir O time chegou Onikashimi Kaido E não cair Vem teu perigo não choque até morrer Se eu vou ser rei dos piratas Saindo de terror darei Eu não sei o que eu falei Ele é tão forte Se não posso vencer como posso ser rei Não temo a morte Perdi mais de uma vez Acho que não vai dar pra cumprir minha promessa Será que eu escapo 10? Como aqui Meu coração parou de bater Não acabar Me perdi sem evitação Me atrai com a cruz eu repeti O ai Me atrai com a cruz eu não me engano O algo novo como a morte Me atrai com a cruz eu Eu sou ele sua cabeça eu acelerei Mas fica junto a vez também O ai O que foi? Eu sou eu Eita, cara, é verdade, ele vai fazer até agora, né, mano? Posso estar em me skipper, ele vai trazer até a desgraça da ilha do... Até que reta. Ou também não vai, né? Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Eu achei que ia até a Ghead na hora que eu olhei que tava no último refrão e tinha mais um pedacinho. Eu falei, porra, será-se, será-se? Eu gostei, mano, eu gostei. Não vou mentir, não vou mentir. Sabe o que eu fiquei pensando aqui? Do nada, mano. Se o Papairo Zabatati e o Iron Master trouxessem uma música do Luffy do nada, tá ligado? Porque eles trazem questão de desenho animado e tal. E tem a questão do Luffy do Gear 5 e transformar o Luffy num desenho animado, assim, entre aspas, né? Ah, mas eu gostei, eu gostei, mano. Já vou logo dizendo que essa aqui vai ficar marcada para as melhores do Daru. Foi bom, foi bom. Acho que foi um projeto bom, viu, bicho? Eu gosto que quando o Daru se propõe a trazer uma música de One Piece, sempre sai um negócio muito magnífico. O cara é bom, o cara é bom mesmo. Ah, tu é, tu é, assim, qualquer outra coisa. Mas quando é One Piece, parece que ele bota um carinha assim, a mais, não sei, que desgraça. Acho que é o desenho favorito dele. Eu tô com certeza de que é, mano. Ah, não é desenho, não é anime. Ah, mano, a tua mãe é... Homem, eu vou falar nada não. Eu tenho uma raiva aqui. Homem, 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 homem. Ei, ó. Bom dia. Bom dia. Bom dia.